Voltando aqui também, cabe que o Joel tava me ligando também. Ó, copo, né? Que sempre vai ser. Vem jogar pra ir. Tava demorando pra ir provar, né? Olha, com cactos. Cactos tá super comendo, né? Olha, fofo, essas copinhas. Olha, peguei esse enfeitinho de raladeira. Achei fofo, olha. Tem cheese. Happy Friday. Dá pra ficar feita. Ó, tem bandeja, meninas. Ah, não. Filo que eu tô pegando. Afilou. Olha, dá um cuninho aqui. É lobo, né? Nossa, ele sai da filó. Tem canetinha da minha. Um cartinho. Caneta não vou levar não, que eu sou. Eu dou uma cara de caneta. Não sou caneta, mas não vou levar pra isso de casa. É só a caneta, não sei. Olha, gente. Um pouquinho esse potinho, olha. Brantinho. A gente tem um papelão de trato aqui, olha. O trabalho do trato aqui, olha. A senhora vai acontecer bem pra perto aqui. Aqui. A gente tem um potinho quadrado. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso?